Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha específica voltada para o concurso da PM Ceará. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais. E se você está boladão com a matemática no concurso da PM Ceará, vem comigo que esse vídeo é para você. Nessa aulinha de hoje, família, através de um método que vem ajudando milhares e milhares de alunos a serem aprovados, você terá uma grande oportunidade de aprender matemática de uma forma sólida e poder usá-la pela primeira vez a seu favor no concurso da PM Ceará. PM Ceará. Resumindo a parada, eu tenho certeza que essa aulinha vai potencializar os seus estudos, claro, se você seguir o método, se você seguir o passo a passo. E, cara, a evolução ela vai ser nítida com apenas uma aula. Você vai ver que a partir dessa aula, vamos dizer assim, vai ser a virada, você vai virar o jogo na PM Ceará. E, cara, vamos lá, caneta e papel na mão e olho na tela, sangue nos olhos. Vamos lá, cinco assuntos mais cobrados de matemática na PM Ceará. Repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos. Juntão. Faz aí na sua casa. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Recadinho de sempre. Vamos lá? Recadinho de sempre. Baixe o material da aula. Se você ainda não baixou, baixe o material da aula. E, claro, caso você ainda não esteja inscrito, clica aqui, ó, embaixo, no botãozinho vermelho. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações. Sempre que rolar um conteúdo, sempre que rolar uma aulinha, aqui no canal, vai chegar um aviso pra você. Zero trauma? Tudo lindo? Então, vamos lá. Simbora. Vamos dar início à nossa aulinha. Tá aqui, ó. Cinco assuntos mais cobrados na PM-Ceará. Tá? Cinco assuntos mais cobrados na PM-Ceará. Sem rodeio. Beleza? Indo direto ao ponto. Tá aqui, ó. Porcentagem. Divisão proporcional. Razão e proporção. Juros simples e simples e frações. Pode pegar a sua provinha, né? A última prova que teve. E pode dar uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha lá nas questões de matemática. Vê se não tem aí esses assuntos. Cara, são temas certeiros que a PM-Ceará adora. Vamos lá, ó. Abre a mãozinha aí. Cinco assuntos mais cobrados. Porcentagem. Divisão proporcional. total. Razão e proporção. Juros simples e frações. Então, vamos lá. Vamos detonar. Começando com porcentagem. Então, tá aqui a questãozinha. Dentro da questão, a gente vai trocando uma ideia. Vamos lá. João comprou um computador por R$ 4.500. Depois de um tempo de uso, decidiu vender o computador para Lucas. Por 77% do preço que pagou. Qual o valor que Lucas pagou pelo computador de João? Então, sabemos que o último concurso foi feito pela banquinha, né? Instituto AOCP. Então, é uma banquinha bem tranquila, tá? As provas da AOCP, elas são bem tranquilas. Cara, o problema aí são as continhas. Então, aqui a gente vai te passar, né? Alguns bisus, algumas dicas para você, né? Não dar mole nessas continhas. Beleza? Então, vamos lá. Ele comprou, o João, né? Ele comprou o computador por quanto? Por R$ 4.500. E decidiu vender para Lucas por 77% do valor que comprou, né? Que pagou. Ou seja, 77% de quanto? De R$ 4.500. Ele não comprou por R$ 4.500? Então, ele vai vender por 77% desse valor. Então, 77% de quanto? De R$ 4.500. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se está tudo ok. Beleza? Agora, o que são elas, né? Tem aluno que tem muita dificuldade de fazer essas continhas. Só que a luz chegou. O método MPP é o método que vai te aprovar. Então, acompanha aqui. Vamos lá. O que você vai fazer? Primeira coisa. Você vai quebrar essa continha. Quem é o 77? 77 é a mesma coisa que 70 mais 7. Sim ou não? Então, eu posso quebrar aquela continha ali. 77% de R$ 4.500 é a mesma coisa que 70% de R$ 4.500 mais 7% de R$ 4.500. Beleza. Quebrei a continha. Qual é o próximo passo, Marcão? O próximo passo é aplicar a regra do Volta. Beleza? O que seria a regra do Volta? Para quem não sabe, ó. V1, V2, V3. Quando você volta a uma casa, ó, V1 significa voltar a uma casa. Você encontra 10%. Se você tem 10%, você tem 20%, 30%, 40%, 50% e assim sucessivamente. Então, V1, o que significa V1? É você voltar a uma casa. Então, quando você volta a uma casa, quando você volta a uma casa, você encontra 10%. Só que se você tem 10%, você tem 20%, 30%, 40%. Beleza. V2. O que significa V2, Marcão? V2 significa voltar a duas casas. Quando você volta a duas casas, você tem 1%. Pô, se eu tenho 1%, eu tenho 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7% e assim sucessivamente. E o que significa o V3, Marcão? V3 significa você voltar a três casas. Então, voltando três casas, você tem 0,1%. E se você tem 0,1%, aí segue a lógica. Você tem 0,2%, 0,3%, 0,4% e assim sucessivamente. Então, eu vou usar a regra do volta. Olha como a conta fica mais fácil. 70%. Você quer 70, não é isso? Então, se eu tenho 10, eu tenho 70. Como é que eu encontro 10%? Para encontrar 10%, está aqui. Para encontrar 10%, basta você voltar a uma casa. Está aqui. Então, voltando a uma casa, eu tenho 10%. Então, quanto vale 10%? 450. Só que eu não quero 10%. Eu quero quanto? 70. Então, eu tenho que pegar 450 e multiplicar por 7. Vai dar 0, 5, vão 3. 7 vezes 4, 28. 28, 28 mais 3, 31. Então, 70% de 4,500 vai dar 3.150. Então, regra do volta. Se eu tenho 10, eu tenho 70. Quanto é que vale 10%? 10% vale 450. Se eu tenho 10%, eu tenho 70. Para encontrar 70, basta pegar 450 e multiplicar por 7. Isso aí deu quanto? 3.150. Deixa eu sair daqui para poder fazer ali o outro cálculo. Só que agora, eu não quero 70, eu quero 7. Aí você vai usar o raciocínio. Pô, eu não quero 70. Eu quero 7. Então, se eu tenho 1, eu tenho 7. Se eu tenho 1%, eu tenho 7. Como é que eu faço para encontrar 1%? O que eu tenho que fazer para encontrar 1%? Eu tenho que voltar duas casas. Então, você vai voltar aqui duas casas. Uma, duas. Então, 1% vale quanto? 45. Só que eu não quero 1%. Eu quero 7. Então, eu vou pegar 45 e vou multiplicar por 7. No talento. Sem desespero. 7 vezes 5, 35. Vão 3. 7 vezes 4, 28. 28 com 3, 31. Vai dar 315. Então, como é que eu encontro 77%? Eu vou somar. 3.150 mais 315. Fazendo aqui a sominha. Opa! Ficou torto aqui a parada. Fazendo aqui a soma. Ficaríamos com 5, 6, 4, 3. Daria 3.465. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A. Então, família, falou em porcentagem, já tem que estar na cabeça com a regra do volta. Beleza? Falou em porcentagem, PM, Ceará. Cara, já tem que estar na tua cabeça a regra do volta. Beleza? Se você tem 10, você tem 20, 30, 40. Se você tem 1, você tem 2, 3, 4. E assim sucessivamente. Tá? Então, é muito fácil. É só você anotar aí a regrinha e praticar isso daí N vezes. Você pode criar aí várias continhas na sua cabeça e aplicar a regra do volta. Zero trauma. Beleza? Gostaram aí da técnica? Então, vamos lá. Dar porcentagem, passamos agora para um outro assunto muito recorrente. O Instituto, a OACP, gosta muito de probleminhas de divisão proporcional. Olha aí a próxima questão na tela. Vamos lá. O que diz aí a questão? O valor que cada um irá receber será diretamente proporcional à quantidade de horas extras realizadas. Sabendo que um funcionário fez 5 horas extras, o outro 7 e o outro 8, o valor total que será dividido entre eles é de 5 mil reais. Quanto irá receber o funcionário que fez mais horas extras? Então, é um probleminha de divisão proporcional. Só que essa divisão, ela não é feita em partes iguais. Essa divisão, como eu falei, ela será feita em partes proporcionais. Então, qual é a ideia aqui? O cara que trabalhou, o cara que fez, melhor dizendo, mais horas extras, vai receber o maior valor. E o cara que fez menos horas extras, vai receber o menor valor. Segue a lógica. Se a divisão, se a divisão é feita em partes diretamente proporcionais, resumindo a parada, o maior fica com o maior e o menor fica com o menor. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? A pessoa que fez menos horas extras, vai ficar com o menor valor. E a pessoa que fez mais horas extras, vai ficar com o maior valor. Beleza, já entendemos a ideia da divisão. Agora, como é que a gente mata esse tipo de probleminha? Probleminha de divisão proporcional, temos que usar uma constante. É a chamada constante de proporcionalidade, que é o K. Colocamos tudo em função do K. Então, probleminha de proporcionalidade, probleminha de divisão proporcional, está aqui. Coloca o K. Tem que colocar o K. Beleza? A gente vai colocar todas as partes em função de K. Então, vamos lá. Três funcionários. Vamos chamar o primeiro de A, o segundo de B e o terceiro de C. O primeiro, ele fez cinco horas extras. Então, ele vai ficar com cinco partes do valor. Em outras palavras, ele vai ficar com quanto? Com cinco K. Beleza? Você tem que pegar a quantidade de partes e multiplicar por K. Beleza? O K, a partir de agora, é o amor da sua vida. Então, probleminha de divisão proporcional, você tem que colocar o K. Beleza? O segundo, que eu chamei de B, ele fez sete horas extras. Então, a parte dele é proporcional a sete. Então, ele vai ficar com sete K. Não é isso? E o terceiro, que é o cara que fez mais horas extras, a parte dele vai ser proporcional a oito. Então, ele vai ficar com oito K. Tudo lindo. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar as partes de cada um e vou igualar ao valor total. Então, cinco K mais sete K mais oito K tem que ser igual a cinco mil. Cinco mais sete, doze. Doze mais oito, vinte. Vinte K igual a cinco mil. Facão no zero, né? Pou. Pou. No talento, ficaríamos aqui com dois K igual a quinhentos. K vai ser igual a quinhentos. Dividido por dois, K igual a duzentos e cinquenta. Deixa eu ver se cortou ali ou não. Zero trauma. Então, está aqui o valor da constante. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Só que ele falou aqui, ó. Ele está perguntando aqui. Quanto funcionário recebeu? Quanto funcionário que fez mais horas extras recebeu? O funcionário que fez mais horas extras é o C. E ele recebeu oito K. Então, oito vezes duzentos e cinquenta. Isso aí vai dar quanto? Dois mil. Por quê? O K vale quanto? Duzentos e cinquenta. Então, substituindo. Oito. Vou conferir aqui. Oito vezes duzentos e cinquenta. Vai dar dois mil. Então, o funcionário C, que é o que fez mais horas extras, recebeu dois mil reais. Legal? Então, olhando ali as opções, qual é o gabarito? Letra B. De beleza, Marcão. Eu acertei essa questão. Maravilha, né? E aí? Você está gostando aí das dicas? Aí voltamos com carga máxima, com as aulinhas para PM-Ceará. Você está gostando das dicas? Coloca aí no bate-papo se você está curtindo, se essa aula está sendo importante para você, se você já estuda com a gente. Coloca aí a experiência com o método MPP. Coloca aí no bate-papo, porque agora eu tenho um convite para você. Enquanto você vai colocando aí no bate-papo a sua experiência com o método MPP. Enquanto isso, eu vou te fazer um convite. Está aqui. Tem dificuldades com matemática? Quer aprender a interpretar probleminhas de matemática de uma forma rápida e simples? Cara, então anota aí. Convite. Vou te fazer um convite. Do dia 5 do 4 ao dia 12 do 4, ao dia 12 do 4, faremos um evento 100% online, 100% gratuito, que é a Semana da Matemática, a Semana Mate. E você não pode ficar de fora, porque na Semana Mate você vai aprender a bater o olho em qualquer questão de matemática e já saber o que o enunciado está pedindo. Eu sei que você está desanimado, que você já desistiu de fazer vários concursos por causa da matemática. Nós sabemos disso. Por isso que criamos a Semana Mate, para a gente acabar com esse trauma, acabar de vez com esse medo que você tem de probleminhas de matemática. Sabemos da dificuldade. Resumindo, por isso que criamos a Semana da Matemática. Quer participar? Faça agora aí a sua inscrição. Está aqui o link que o Júnior está colocando aí agora. Vai colocar o seu nome, seu e-mail e vai entrar para um grupo de WhatsApp. Tem tudo lá, o passo a passo. Quando você clicar no botãozinho, já vai cair numa página que vai te explicar tudo bonitinho. Beleza? É só você seguir ali o passo a passo. Então, faça aí a sua inscrição, porque semana que vem vamos detonar, vamos quebrar tudo e vamos acabar de vez com o medo, com o trauma que você tem da matemática. Beleza? Então, vamos lá. Convite feito. Agora vamos para o próximo assunto, que é a razão e proporção. Aí, família, entra o mantra MPP, né? Qual é o mantra MPP? Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Vamos ver se você está fechado com matemática para passar. Coloca aí o mantra MPP no bate-papo. Qual é o mantra MPP? Mantra é aquilo que tem que estar na tua cabeça. Não pode sair da tua cabeça. Tem que estar aqui, no cabeção do aluno MPP. Tem que estar o mantra. Qual é o mantra? Coloca aí. Qual é o mantra MPP? Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Vamos lá. Olha como a questão fica fácil com o mantra MPP. Olha aí. O município de Juriti, no Pará, tem 35 mil habitantes. A razão entre o número de habitantes que moram na cidade e os que vivem nas diversas comunidades ao seu redor é igual a 2 quintos. Quantos são os habitantes do município de Juriti que moram na cidade? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Habitantes, olha. Ele está me dando a razão. O que é a razão? Razão é uma fração, é uma divisão. Então, a razão entre os habitantes da cidade, que eu vou chamar de A, e os habitantes de diversas comunidades, que eu vou chamar de B, é igual a 2 quintos. Então, A sobre B, tem que ser igual a quanto? A 2 quintos. Então, A são os habitantes que moram na cidade e B são os habitantes que moram nas diversas comunidades. A razão entre eles, entre o número de habitantes, tem que ser igual a quanto? 2 quintos. Qual é o mantra MPP? A questão que fala, né, a questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então, qual é o valor do A? A é igual a quanto? 2K. B é igual a quanto? 5K. Qual é o total de habitantes do município? 35 mil. Então, A mais B tem que ser igual a 35 mil. 7K é igual a 35 mil. K vai ser igual a 35 mil. Dividido por 7. K vai ser igual a 5 mil. Essa é a resposta? Não. Deixa eu ver se cortou ali. Não. Essa não é a resposta. Ele está perguntando o que para a gente? O valor dos habitantes que moram na cidade. Galera que mora na cidade, é o A ou o B? Coloca aí no bate-papo. Galera que mora na cidade, é o A ou o B? Vou até molhar aqui a palavra. Galera que mora na cidade, é o A. Eu chamei de A. Então, A é igual a 2K. Como K vale 5 mil, ficou fácil. 2 vezes 5 mil vai dar quanto? 10 mil. Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito. Letra A. Bravo. Letra B de beleza, Marcão. Então, eu entendi essa questão. Show de bola? Então, da razão e proporção, vamos para os juros simples. Cara, toda provinha da PMCRA cai uma questãozinha de juros simples. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Como é que a gente resolve esse tipo de questão? Vamos lá. A matemática básica e cálculos financeiros fazem parte da matemática financeira. Uma das linguagens fundamentais de finanças, que inclui também contabilidade e estudo de variabilidade. Em relação aos cálculos financeiros, julgue o item. Para obter um montante de 3 mil reais ao final de 5 anos, tendo o capital inicial de 2 mil reais, a taxa de juros simples deverá ser de 10%. Então, a gente tem que verificar aí o valor da taxa. Agora, o estilo da questão é certo ou errado. A gente vai ter que verificar isso daí. A gente vai ter que verificar se realmente a taxa é igual a quanto? A 10%. Então, vamos lá. Juros simples. Qual é a formulazinha do juros simples? É essa daqui. Juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo sobre 100. Beleza? Essa é a formulazinha. Então, para aplicar essa fórmula, eu preciso dos juros, eu preciso do capital e eu preciso do tempo. Por quê? Não estamos atrás da taxa. A gente não quer encontrar a taxa. Então, precisamos aqui dos juros, do capital e do tempo. A ideia não é encontrar a taxa. Então, a gente precisa ali dos juros, do capital e do tempo. Vamos lá. O que ele forneceu aqui para a gente? Vamos lá. Montante. O montante foi de 3 mil. E o capital foi de 2 mil. Aqui, o montante de 3 e o capital de 2. Por que eu estou colocando aqui o montante e o capital? Pelo simples motivo. Vamos lá. Por um único motivo. Montante, 3 mil. A letra ficou muito feia. Capital, 2 mil. E os juros? Vamos lá. Por que eu coloquei ali o montante e o capital? Porque se eu tenho o montante e o capital, eu tenho os juros. Porque os juros é o montante menos o capital. Beleza? Se você tem o montante e você tem o capital, em outras palavras, você tem os juros. Os juros é o montante menos o capital. Então, os juros foi de quanto? De mil. Então, eu já sei que os juros foram de mil. O tempo dessa aplicação foi de 5 anos. Bom, se eu tenho o capital, os juros e o tempo, eu consigo encontrar a taxa. Aí, é só substituir na fórmula. Vamos lá? Juros. Está aqui. Juros. Qual é o valor dos juros? Mil reais. É igual capital. Ó, capital. Qual é o valor do capital? 2 mil. Vezes a taxa, que eu não sei. Vezes o tempo. Que é 5. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou passar o facão nos zeros. Pou. 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 Ficaríamos com o seguinte, ó. Mil é igual a 20 vezes 5. 20 vezes 5 vai dar 100. E vai ser igual a mil dividido por 100. Mil dividido por 100 vai dar quanto? 10%. Então, a taxa foi de 10%. Agora, vamos analisar o item. Opa. Deu o xabum aqui na caneta. Vamos lá. Acontece. Apertei aqui o negócio errado. É o inimigo agindo. Vamos lá. A taxa deu de 10. Vamos lá. A taxa foi igual a 10. Aí, vamos olhar o que ele está falando. A taxa de juros simples deverá ser de 10% ao ano? Sim. Então, o item na nossa prova estaria o quê? Certo. O item estaria correto. Beleza? Então, família, é isso aí. O papo aqui é reto, né? Isso aí é uma demonstração do que nós ensinamos lá no nosso curso. E todo aluno que segue o método, cara, ele é aprovado. Para mostrar para você que eu estou falando a verdade, para dar aquela relaxada, a aula ainda não acabou. Temos aqui a parte ainda de frações. Vamos a um motivacional. Vamos a um depoimento de um aluno nosso, que fez aí concurso para a PMC Ará. E, cara, e mandou muito bem. Olha aqui o que o Rafael está falando. Vamos lá. Boa tarde. Eu queria agradecer a vocês pelo ótimo trabalho e dedicação. Através do trabalho de vocês, eu consegui passar no concurso da PM do Estado do Ceará. Era um total de 15 questões na disciplina de Matemática e Raciocínio Lógico, pois errei somente uma questão por falta de atenção. Consegui resolver essas questões através das dicas de vocês e do curso, que foi fundamental no decorrer da minha aprovação, da minha preparação, perdão. Que Deus ilumine sempre o trabalho de vocês e a sua família. Rafael Andrade Maia. Então, foi mais um de vários guerreiros aprovados nesse concurso. Nos tornamos uma referência na área de carreiras policiais. PM Ceará, PM São Paulo, PM Pernambuco, PM da Paraíba. Cara, pode pegar aí. Todos esses concursos na área de carreiras policiais. Cara, vários alunos passaram por aqui. Então, são carimbos. Isso aí é mais um carimbo MPP. É mais um que estudou pelo método e conseguiu realizar o seu sonho. Então, se você quer dar o próximo passo, se você quer trilhar aí o caminho do Rafael, cara, está aqui uma grande oportunidade. É o nosso curso da PM Ceará. Sabemos que esse concurso vai sair. E quanto antes você começar a sua preparação, melhor. Vai ser melhor para você. Ah, Marcão, falta um mês, falta três semanas para a prova. Aí, cara, não tem jeito. Aí é esperar outro concurso. Tem alunos que até conseguem, né? Às vezes rola um milagrezinho aí. Mas, cara, é muito difícil. Aí depende da base. E a maioria tem muita dificuldade. Então, cara, quanto antes você começar a sua preparação, vai ser melhor para você. E esse curso, ele está com dois bônus. Está com desconto bacana. E, cara, se você ficou interessado, quer ter mais informações, entre em contato aí com o Júnior. Ele está colocando aí o WhatsApp dele, o telefone. Ele vai falar para você sobre valores. Enfim, o que nós oferecemos no curso. Então, se você ficou interessado, cara, fala com ele aí pelo WhatsApp. Eu quero o PMCRA, eu quero passar, que ele vai te dar todas as informações. Agora é com você. Venha fazer parte do grupo seleto dos 5%. A gente sempre faz isso aqui nas alvas. 95% do nosso conteúdo é gratuito. E é de muita qualidade. É muito melhor que vários cursos pagos por aí. Agora, nada se compara aos 5%, que é o nosso conteúdo pago. Nada se compara a esse grupo seleto. Então, se você quer potencializar ainda mais, venha fazer parte. Está aqui. Venha fazer parte do grupo dos 5%. Beleza? Recadinho dado. Vamos lá, que tem mais um assunto aqui, que, cara, sempre cai na PMCRA. Aqui é o assunto frações. Está aqui a questãozinha. Lucas percorreu 2 quintos de uma estrada. E ainda faltam 252 quilômetros para terminar a viagem. Sabendo disso, quantos quilômetros da estrada Lucas já percorreu? Cuidado, que essa questão tem uma pegadinha aí. Simbora. Vamos lá. Lucas percorreu. 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 Ele percorreu o quê? Dois quintos da estrada. Ele percorreu. Percorreu 2 quintos. Então, se ele percorreu 2 quintos, quanto falta para ele percorrer em fração? Sabemos que faltam 252 quilômetros. Beleza? Agora, quanto falta em fração? Para saber a fração que falta, ou a fração que sobrou, o aluno que tem dificuldade, criamos um método. Olha como é fácil para encontrar a fração que sobrou. Apenas siga o método. Tem dificuldades para encontrar a fração que sobrou? Está possuído? Está possuído pelo cara da banca? Pelo inimigo? Então, cara, a luz chegou. Para saber a fração que sobrou, olha como é fácil. Você vai pegar o cara de baixo e vai diminuir do de cima. Então, 5 menos 2 vai dar quanto? 3. Então, se ele percorreu 2 quintos, faltam, né? Faltam 3 quintos. Então, qual é a conclusão lógica que nós chegamos? Que 3 quintos tem que ser igual a quanto? Há 252. Mantra MPP. Qual é o mantra MPP? Probleminha de fração. Apareceu igual, encontra o total. Anota aí o mantra. Coloca aí no bate-papo. Se você gostou, coloca aí no bate-papo. Qual é o mantra MPP para frações? Apareceu igual, encontra o total. Apareceu igual, encontra o total. Como é que você vai encontrar o total? Olha como é fácil. Acompanhe aqui o raciocínio. Você vai pegar o valor e vai dividir pelo cara de cima. E o resultado obtido, você vai multiplicar pelo cara de baixo. Então, vamos lá. 252 dividido por 3 vai dar 84. Para encontrar o total, você vai pegar o 84 e vai multiplicar por 5. 84 vezes 5 vai dar 420. Então, esse é o valor total. Aí, o aluno, né, aquele aluno escrivão, né, o aluno agoniado, ele vai marcar com certeza a letra D. O que é o aluno escrivão? O que é o aluno agoniado? É o aluno que não presta atenção no que o tio Marcão está falando. Isso aí é o total. Só que ele não está perguntando o total. Ele está perguntando quantos quilômetros da estrada Lucas já percorreu. Cuidado. Isso aqui é o total. Ele não está perguntando isso. Ele está perguntando quanto Lucas já percorreu. Lucas já percorreu 2 quintos. Então, você vai pegar ali, 2 quintos de quanto? De 420. Aí, um abraço, matemática básica tem que estar em dia. Como é que eu faço essa continha aqui? Vou simplificar. Pou! Pou! 420 dividido por 5. Isso aí vai dar 84. Deixa eu ver se cortou ali quase. 84 vezes 2 vai dar 168. Então, ele percorreu 168 quilômetros. Então, o gabarito correto é a letra B de bola. Legal? Então, quantos quilômetros da estrada Lucas já percorreu? Ele percorreu 2 quintos. O que equivale a quanto? 168 quilômetros. Cuidado com isso. Tá legal? Cuidado com isso. Beleza? Então, família, é isso aí. Ratificando, gabarito letra B. E essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito que essa aulinha acabou. Vamos lá. Vamos trocar uma ideia agora. Muito obrigado antes de qualquer coisa, pela sua presença. É um prazer estar aqui com vocês. Voltamos com tudo agora com as aulas voltadas para a PM Ceará. Pode anotar aí na sua agenda toda quarta-feira no mesmo horário vai rolar uma aulinha para a PM Ceará. Beleza? Então, já anota aí. Voltamos. O concurso está muito próximo aí de sair. Sabemos disso. Então, a antecipação aos estudos vai fazer toda a diferença. Então, se você tem condições e se essa for a sua prioridade, que tudo depende. Na vida é assim. Qual é a prioridade? Eu não sei. Eu sei qual é a minha. Lá atrás eu sabia qual era a minha. Era investir nos meus estudos. Era investir em educação. Porque é o que eu venho falando aqui nos vídeos. A gente que vem de família humilde, que tem pouco recurso, que passa mesmo por dificuldades, a única maneira da gente mudar isso daí é ir estudando. E muito. Não é pouco, não. E, além disso, não basta também só você fazer um investimento. Às vezes, a galera viaja. Caramba, comprei o curso matemática para passar. Caramba, vou ser aprovado. Peraí, aqui não tem pílula mágica. Aqui tem trabalho. Antes de você fazer o investimento, você tem que assumir um compromisso com você. Será que você está disposto a pagar o preço para chegar, para atingir o sucesso? O que seria pagar o preço? Estudar nos finais de semana, ser um cara disciplinado, acordar cedo, caso você trabalhe, acordar um pouquinho mais cedo para estudar, enfim, estudar nas horas vagas que você tiver ali no trabalho. Será que você está comprometido com isso? Cara, se você não estiver comprometido com isso, não faça o investimento, porque você vai jogar dinheiro fora. Aqui estamos em busca de pessoas comprometidas a alguma coisa. que querem atingir o sucesso, mas entender que chegar no sucesso tem que cumprir algumas etapas. A gente tem que saber aonde a gente está e aonde a gente quer chegar. Não é viver num mundo de ilusão. Pô, acordei hoje, vou ser policial militar do estado do Ceará. Peraí, peraí, o que a gente tem que fazer para chegar até lá? Ninguém está disposto a pagar o preço para atingir o sucesso. Por isso que o sucesso é para poucos e o sucesso é uma decisão e a decisão está com você. A decisão está com você. Todo final de aula, todo finalzinho de aula, eu paro para trocar essa ideia para ver se liga o botãozinho aí. Por quê? Olha aí a situação do país. Olha aí a situação que nós estamos passando. Então, a competitividade, cara, ela vai aumentar. A galera está estudando, a galera está se dedicando, a galera tem aquele dinheirinho guardado, está investindo na educação, está investindo nos estudos, porque concurso vai ter. Infelizmente, não está tendo por causa da pandemia, tudo mais, mas uma hora isso vai acabar e vai vir um concurso atrás do outro e você tem que estar preparado. Tem que estar preparado e lembre-se, as atitudes que você toma com a vida vão determinar as atitudes que a vida vai tomar com você. infelizmente, a gente, às vezes, acorda tarde demais. Quando o fôlego está acabando ali, você acorda, caramba, e agora? Aí, de repente, você já tem uns dois, três filhos, as dificuldades aumentam. Então, cara, não espere, porque o tempo não para. O nosso bem mais precioso é o tempo. e quanto mais o tempo passa, mais dificuldades você vai encontrar. Não é impossível, mas você vai encontrar mais dificuldades. Beleza? Então, vamos lá para a gente finalizar a nossa aula. Primeiro, entre para o grupo VIP da PM Ceará. Tá legal? Entrando para o grupo VIP, você vai ter acesso ao resumo da aula. legal? Se você gostou das minhas anotações, entra para o grupo VIP, entre para o grupo VIP da PM Ceará. E aqui é a minha mensagem, né? Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você aonde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.